A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. Os melhores flashbacks, você só ouve aqui. As Bellinhas da Rickson DJ Xande leva você para uma viagem de volta ao passado. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. As Bellinhas da Rickson A Rickson e DJ Xande. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. Sempre A Rickson e DJ Xande, lhes desejam uma boa viagem. Sempre As velinhas da Rickson